Nossa equipe de reportagem veio aqui até a sede da Liga Pacajuense de Futsal, né? A gente vai conversar com o presidente Dênio, ele que tem informações precisas, informações importantíssimas do que tem respeito ao Campeonato de Futsal 2020 aqui da cidade de Pacaju, campeonato sub-20. Ele vai falar pra gente se vai ter mesmo, se não tem, o que você tem a dizer, Dênio? Bom dia. Bom dia, José Costa, bom dia a todos os espectadores do programa TV Liberdade. A gente vem com boa notícia aí para os desportistas pacajuenses, relacionado à categoria sub-20. Foi liberado, nós entramos em reunião com a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Saúde, junto com o prefeito Bruno Figueiredo, e nós conseguimos fazer um protocolo com segurança, com os atletas, e nós vamos dar início ao Campeonato Sub-20 Pacajuense. Lembrando que nós tivemos o consenso de reduzir as equipes, né? Vão ser seis equipes, devido à aglomeração, devido aí desse processo de pandemia que nós estamos passando, mas as coisas já estão começando, você já, a voltar a um certo normal. Então, nós vamos começar com a categoria sub-20. Lembrando também aos desportistas e pais de atletas que a categoria sub-9, sub-11, sub-13 não foi liberado ainda. Então, nós não temos uma previsão ainda concreta de quando voltarão a acontecer as partidas e as finais do campeonato Pacajuense sub-9, sub-11, sub-13, 2020. Mas nós estamos com uma expectativa muito boa, já começou a liberar as categorias maiores, né? A sub-20. Então, a gente subentende que com um certo tempo a gente vai começar a liberar também as categorias de base. Lembrando, né? Que a categoria sub-20, né? Seis equipes. E na quarta-feira, né? Dia 23, nós teremos o Congresso Técnico, já com os representantes dessas equipes, aqui na sede da LPF, para que a gente possa estar passando para eles esses protocolos, para que eles também venham, né, a se enquadrar nesse protocolo. Porque é um protocolo um pouco rígido, para poder acontecer o campeonato. Ô Daniel, a gente viu que você falou a respeito do protocolo que vai ser realizado. Esses jogadores, antes de começar o campeonato, eles vão passar para o teste, para saber se realmente tem ou não tem o Covid-19? Sim, vão ser feitos um acompanhamento. Nós estamos alinhando com a Secretaria de Saúde para que a gente faça um teste rápido com esses atletas. Por isso, nós, no Congresso Técnico, vamos sentar com esses dirigentes, passar a situação e o que eles têm que se enquadrar nesse perfil, dessa nova pandemia que nos pegou aí todo mundo despreparado. Então, nós temos que seguir esse protocolo, né, nós já temos, já seguindo um protocolo aqui com um profissional, tem dado certo, tanto que foram feitos, né, 32 testes, né, o SWAP, com todos os atletas e comissão técnica. Nenhum, nenhum deu positivo. A gente agradecemos ao apoio da Secretaria de Saúde, né, o Eudinho lá da Endemias também tem nos ajudado muito aqui, né, na hidratização do ginásio, né, todo o protocolo de álcool gel, aferimento de temperatura, os cuidados necessários nós estamos tomando. para que realmente venha, né, o profissional está treinando, o profissional está sendo preparado todo para esse Campeonato Cearense e nós também, no município, dar continuidade aos nossos campeonatos locais. O Dênio, já tem uma data prevista para início do campeonato e, realmente, isso em termos de ajuda, vai ser, tem o apoio de alguma entidade que possa ajudar vocês? Você, a gente sempre tem o apoio, né, da gestão Bruno Figueiredo, o secretário Telmo tem dado um apoio, né, 100%, as equipes não terão custo nenhum, né, o apoio que nós firmamos com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Esportes, né, eles vão custear tudo isso, questão de inscrição, arbitragem, federada, né, todos os custos que tem durante uma partida são zerados. A Prefeitura arcou com todos os custos, as equipes vão apenas vir para a capa de ginásio com todos os cuidados e também tem a premiação em dinheiro, né, que todos os nossos campeonatos, desde a categoria sub-9, 11, 13 até o adulto, sempre tem a premiação para motivar os atletas também, né, é interessante que os atletas se esforcem, que nós estamos fazendo a nossa parte, como o Liga Pacajuense, como a Secretaria de Esportes, como a Gestão Municipal do Prefeito Bruno. Então, assim, todos voltados para que nós possamos dar continuidade aos nossos campeonatos locais e tentar dar um desafogo aí nessa pandemia através do esporte. A data é dia 2 de outubro, é a previsão que nós temos já para dar o início do campeonato sub-20, dia 2 de outubro. Lembrando, é quarta-feira, dia 23, o Congresso Técnico aqui, na sede da Liga Pacajuense Futsal, para nós fecharmos os protocolos, porque sempre, Lucia, a gente trabalha com a questão de ouvir as equipes, de sentir as equipes e os dirigentes que estão a par nos treinamentos aí nas suas quadras, para que eles também opinem. A Liga Pacajuense Futsal sempre prezou pela democracia, né, os congressos técnicos nossos sempre foram assim, a gente ouve as equipes, os representantes, para que eles também opinem, eles têm o direito, porque nós, Liga Pacajuense, nós não existiríamos se eles também não existissem, as equipes, seus dirigentes, seus atletas. Então, assim, é uma mão dupla, a gente senta, conversa e fecha o campeonato. Ô Daniel, os atletas que vão participar desse campeonato, ou seja, do sub-20, é fechado em São Pacajuense, ou tem alguém que possa vir de fora também? Pronto, uma pergunta muito interessante. Nós já fizemos um contato com alguns dirigentes e equipes, que preferem que sejam fechados justamente para evitar que jogadores de fora venham, né, e infelizmente podem vir infectados e passar para os outros. Aí o campeonato, ele é interrompido imediatamente. Se tiver algum caso positivo, o campeonato, ele é parado por tempo indeterminado. Porque nós temos que preservar a integridade física dos atletas. E este momento de pandemia é um momento muito crítico ainda. O vírus está aí, o vírus não acabou, muitos pensam que não, já passou, não passou não. Existe, esse vírus mata e nós temos que ter todo esse cuidado. Mas fiquem tranquilos, as equipes, os dirigentes, que nós, com o apoio da TV Liberdade, apoio de vocês da imprensa, transmitindo os jogos e também prestando conta do serviço que está sendo feito. A imprensa continua trabalhando, nós continuamos trabalhando aqui no esporte pacajuense e agradecer, né, primeiramente a Deus por ter nos guardado, né, ter cuidado de cada um de nós nesse momento tão difícil da pandemia e de tantas perdas. A última pergunta para finalizar, a gente vê, né, que ainda sem torcida, realmente quem tem, quem pode ter acesso ao jogo em si, ou seja, à quadra de jogo? Pronto. Infelizmente, torcida não vai poder vir. O protocolo que esse aqui não tem conversa aqui, nós batemos o martelo com a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Saúde, só poderão vir para cá os 14 atletas inscritos, mais três comissões técnicas, mais ninguém, diretoria, não vai ser permitida a entrada, devido à aglomeração. Então, assim, tudo isso foi conversado, foi colocado em pauta, foi até a gente chegar nesse protocolo, que eu te falei no começo. É um protocolo rígido que tem que ser seguido pelas equis, pela comissão técnica e pela arbitragem também. E a arbitragem vem com todo aparato. Eles têm que comprovar os testes deles do Covid-19. Os hábitos são da Federação Cearense. Então, assim, eles vêm também respaldados por isso. Mas nós fechamos a parceria também com alguns hábitos aqui do município, justamente também para não trazer 100% a arbitragem da capital que não possa ser testado. Já que nós vamos testar os nossos atletas também, os hábitos também vão ser testados. Com toda segurança, com toda tranquilidade. Sabemos que o nosso município passa por um momento difícil, como o mundo todo, essa pandemia. Mas com os protocolos, com segurança, com integridade, nós vamos fazer acontecer mais esse campeonato para a Cajuzo Sub-20. Bom, Dino, a gente, ao chegar aqui no ginásio, a gente pôde acompanhar, a gente viu de perto aí a situação, no caso, que está acontecendo nesse momento no ginásio. Está sendo pintado, que a gente via dificuldade no próprio Cajuzo Futsal, a dificuldade na questão de transmissão. Mas, graças a Deus, aí, nesse momento, está sendo feito um trabalho de pintura e vai beneficiar aí muito, não só a transmissão, como também para os jogadores em si, porque é uma quadra sendo pintada e o desporto vai facilitar ainda mais. Certeza, né? Mais uma ação aí do nosso prefeito Bruno Figueiredo, através da Secretaria de Esporte. Nós sentamos com o Telmo, nós passamos pela necessidade que seria do ginásio ser reformado, porque nós temos hoje uma seleção para Cajuzo de Futsal no Campeonato Cearense. Isso é história, é inédito isso aí. E também a ascensão do esporte para Cajuzo, assim, basquete, vôlei, né? Então, assim, sentamos, conversamos e a gente estartou que seria feita a nova pintura do ginásio, né? Você já acompanhou aí alguns jogos amistosos, a questão de filmagem não ficar muito legal também devido à pintura, mas eu creio que o próximo amistoso, né, vocês já vão estar aí com uma condição melhor de vocês fazendo o trabalho de vocês, um trabalho esse, né, ímpar aqui no nosso município. A gente só tem a agradecer à TV Liberdade, na pessoa do Alex, do Lucie Costa, dos meninos aí que ficam aí por trás das câmaras, dando todo esse suporte para que o esporte para Cajuzo cresça, cresça da maneira correta, organizada, com todos os protocolos necessários e, com certeza, é muito bonito ver o ginásio hoje sendo pintado, reformado, com iluminação toda em LED, que também ajuda a questão da transmissão, das imagens. Então, assim, a gente agradecer, né, esse momento de vocês estarem aqui e a gente organizando esse campeonato, mais um, graças a Deus, da LPF, a Liga para Cajuzo e Futsal, e agradecer, né, ao apoio que vocês têm dado, não só ao Futsal, mas também ao futebol de campo, ao basquete, a todos os esportes do nosso município. Valeu, Dano. Então, amanhã, Congresso Técnico, isso? Quarta-feira, às 19h, aqui, na sede da Liga para Cajuzo e Futsal, para a gente fecharmos, né, o Congresso Técnico e os protocolos. Nós vamos mostrar os protocolos que já estão prontos. Quarta-feira amanhã, né? Quarta-feira amanhã, já, dia 23. E a previsão, de dia 2 de outubro, nós darmos início ao terceiro campeonato pacajunense sub-20, 2020. Beleza? Beleza, então. Obrigado, Dano, aí, pelo escalonecimento. Então, tá sabendo, né? Amanhã já tem Congresso Técnico e logo, logo, começa o campeonato pacajunense de Futsal 2020, aqui mesmo, no ginásio poliesportivo aqui da cidade de Pacajuzo. Com imagem de Samuel Vitor, do C. Costa, para o programa Ponto a Ponto na TV.